A CIDADE NO BRASIL 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 Estão bailando, contigo hoje se lhe ver Olha o seu verão aí E eu tô até na madrugada Não tem na hora do café Contigo o seu neste estado E não guarda bem do pé Agora levanta os homens Para comer na joia E aí E aí Amém. Amém. Amém.